Música Bem-vindos a continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo Essa é a nossa aula de número 36, é a terceira aula da sequência sobre espessura real e espessura aparente Com essa aula nós fechamos o conceito de espessura real e espessura aparente Esses conceitos estão inseridos num contexto maior, o contexto de fluxo multifásico dentro do nosso curso Essas aulas são extremamente importantes para que a gente entenda o comportamento, a formação de fase residual E os projetos de remediação que nós vamos fazer envolvendo fase livre e fase residual Que é onde se concentra a maior massa de contaminantes em meio ambiente subterrâneo Esse curso está sendo oferecido gratuitamente pela Hidroplan e pelo blog Era da Água Essa aula, bem como todas as aulas, nós temos um curso ricamente ilustrado Esse curso pode ser obtido no site da Hidroplan Completamente gratuito, você pode baixar, assistir em vídeo streaming, como você preferir No próprio site da Hidroplan Além disso, o site da Hidroplan está sendo completamente reformulado Ele vai ser um banco de dados com informações sobre hidrogeologia Nessa nossa aula de número 36, nós então apresentamos aqui para vocês O conceito final da espessura real e espessura aparente Do porquê que elas são diferentes Com foco no EONEPO Por quê? No EONEPO, isso é muito mais significativo do que para DINEPO DINEPO nós vamos mencionar rapidamente no final para que a gente possa entender Quando eu tenho a formação então da fase livre, como nós mostramos nessa animação aqui Que nós tivemos um vazamento e a instalação de dois poços Na medida que eu coloquei os nossos dois poços aqui E eu tive o desenvolvimento da fase livre que fluiu para o interior do poço E formou uma espessura bem maior do que a espessura real no exterior Eu passei na nossa aula de número 2, a aula 30E5 Falando sobre o conceito de espessura aparente Eu mostrei que uma das diferenças de espessura O que era responsável pela diferença de espessura Era a diferença de densidade O exemplo do tubo U Onde nós pudemos fazer uma revisita aos conceitos lá do colégio de hidrostate Nesse caso aqui nós temos um conceito importante do porquê que essa fase aparente Então essa espessura aparente é tão maior Na verdade, se vocês observarem esse desenho aqui Eu tenho o nível d'água e eu tenho, além do nível d'água, eu tenho a franja capilar A franja capilar, ela existe por quê? Porque a água invade por capilaridade esses poros aqui O nível d'água só existe no interior do poço Porque no interior do poço ele não tem capilaridade Então o nível d'água que nós trabalhamos em toda hidrogeologia clássica É um nível d'água que significa o nível onde a água estaria se ela estivesse submetida Exclusivamente à pressão atmosférica Como no meio poroso a água não está submetida exclusivamente à pressão atmosférica E sim à pressão atmosférica mais à pressão capilar A gente tem o resultado da presença da franja capilar Quando nós temos o vazamento da fase livre E isso nós vamos mostrar nas aulas posteriores Alguns vazamentos para vocês verem Algumas simulações reais em laboratório que vocês podem visualizar São uns experimentos de visualização muito interessantes Que eu gostaria que vocês de fato assistissem às aulas Para poder enxergar um vazamento de fase livre real feito no laboratório O que nós vemos? Que na verdade a fase livre não atinge o nível d'água Porque o nível d'água não existe Ele só existe no interior do poço A gente só vai colocar poço quando nós descobrirmos que houve vazamento Então acontece Ela atinge não o topo do nível d'água Porque o nível d'água é no meio poroso um ente na verdade inexistente Ele é uma abstração física É onde a água estaria se estivesse a pressão atmosférica Então quando ele começa a vazar ele atinge na verdade quem? O topo da franja capilar Quando ele atinge o topo da franja capilar ele pode alterar por quê? Antes a franja capilar era formada por água em contato com o ar Eu lembro do fluido molhante e do fluido não molhante A gente está trocando o fluido não molhante de ar para a gasolina O que acontece? Eu tenho alteração na franja capilar imediata ao contato da gasolina com o topo da franja capilar Mesmo assim a franja capilar ainda existe E o que acontece? O fluido não molhante que é o vazamento nosso, é o NEPO Ele vai ficar em cima da franja capilar A medida que mais produto vai vazando ele passa a comprimir a franja Por quê? Porque eu tenho uma coluna e essa coluna gera uma pressão A medida que eu estou gerando pressão eu estou comprimindo a franja capilar E eu começo a descer e eu vou formando a espessura real no aquífero Quando eu coloco o meu poço e esse meu poço cruza a zona de espessura real O que acontece? Se eu tivesse, por exemplo, uma situação como a argila Vamos exagerar, vai ficar mais fácil o raciocínio Por que a argila? Porque os poros na argila são muito pequenos E como os poros são pequenos Por raios menores, pressão capilar maior A elevação da franja capilar é muito alta Então a elevação da franja capilar para a argila pode ser 5 metros, 10 metros de franja capilar Dependendo do tamanho dos poros Se eu tenho uma elevação grande de franja capilar O que acontece? O meu fluido vai ficar aqui em cima O meu fluido não molhante Ele comprimiu um pouco, mas eu ainda tenho bastante franja capilar Quando eu vou e instalo o meu poço O que o poço faz? Ele retira o meio poroso Se ele retira o meio poroso, ele eliminou a capilaridade Eliminando a capilaridade, o que vai acontecer? Alguém que estava aqui em cima Sendo que o nível d'água no interior do poço está aqui Vai naturalmente, por gravidade, descer Então, se ele desce até esse ponto Ele tem que preencher para ficar nivelado com a parte de fora Só que a medida que ele vai descendo para nivelar Ele tem uma densidade distinta da água E ele vai comprimindo o nível d'água Como nós vimos na aula anterior Ele comprimiu, o óleo comprimiu no tubo em um E fez aquela diferença Então, a diferença do ponto da elevação da franja capilar Mais os efeitos de diferença de densidade Fazem com que a diferença da espessura aparente Seja tão amplificada em relação à espessura real Com isso nós temos, então, essa grande diferença Então, você que vai para o campo E vai ter uma antecipação da geologia do local Como é que geólogo ou pessoas que trabalham na área vão fazer? Você olha o mapa geológico Dá uma olhada nos afloramentos E tem uma antecipação do tipo de meio poroso Que você está esperando ali Você olha o solo e faz uma primeira interpretação do local Então, você já tem uma ideia da condutividade hidráulica Da porosidade e da própria capilaridade Por quê? Porque você consegue ter uma razoável antecipação Do tipo de meio poroso que você está trabalhando Com isso você antecipa o tipo de franja capilar que você pode ter Pelo tamanho da franja capilar E você antecipa se você vai ter uma espessura aparente Amplificada demais ou menos amplificada Em todos os casos ela vai ser amplificada Mas ela pode ser mais ou menos Dependendo do tipo de meio poroso Muito mais argila Espessura aparente e muito mais amplificada Um lugar mais próximo de areia Condutividade mais alta Poros maiores Franja capilar menor Uma espessura aparente menor E com isso você consegue estimar então A remoção de fase livre Porque se você calcular o volume de fase livre Baseado exclusivamente na sua espessura aparente Você vai ficar surpreso Porque você nunca tira a quantidade de produto Que você estimou Simplesmente porque a sua estimativa está grosseiramente enganada Se você baseou exclusivamente na espessura aparente Então você tem que sempre descontar Para calcular o volume de produto em fase livre Com espessura real E com isso dimensionar melhor a sua remediação E com isso mensen que tentam ver